Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as minhas leituras do mês de maio de 2017. Comecei o mês de maio sem saber o que ler. Daí eu tava no Facebook e vi o livro Nunca Vi a Chuva, de Stefano Santana, o mesmo autor do Inverno Negro, que eu já li, inclusive, já falei um pouco aqui no canal. E ele tava de graça na Amazon, ou seja, fui lá e comprei, li no Kindle, este livrinho que tá aparecendo aqui do lado. Ele vai contar a história de Lucas, um menino que foi adotado, né, por uma família muito rica e vive em Portugal. Ele sai do Rio de Janeiro pra Portugal, vive lá com a família dele, não sei o que. Só que ele não tem muitos amigos e tá meio desgostoso pela vida, hein? Tá pensando em se matar. Nesse momento, né, quando ele tá lá, tipo, pra se jogar num prédio, não sei o que, ele recebe numa mensagem um link de um vídeo. Antes de você fazer isso, só assista isso aqui. Aí ele pega da play do vídeo, pois ele não vê ele mesmo no vídeo, ele tocando violão, cantando, não sei o que, com óculos escuros, todo estiloso. Eis que ele vai pesquisar mais um pouquinho sobre isso e descobre que é Rafa, o irmão gêmeo que ele nunca conheceu. Daí ele, né, tem uma pequena briga ali com a família, porque tá acontecendo algumas tretas dentro de casa, e vai-se embora pro Rio de Janeiro encontrar esse irmão e ir atrás do passado que ele nunca conheceu. Eu achei bem legal, só que tem algumas coisas que eu não gostei muito, mas vamos pra frente. Depois eu terminei de ler O Jardim Secreto, que foi o livro da quinta edição do Clássico Tube, do meu projeto, que rola aqui no canal. Já teve hangout sobre ele, né, a gente falou ao vivo com Iara do Conto do Encanto e Patrícia Lima. Nesse último final de semana é só você clicar aqui nos cards pra assistir o que a gente achou. Mas vou logo adiantando que é um livro muito fofinho e foi precursor, né, nos romances que tratavam de crianças, que abordavam crianças. No geral, a gente gostou muito, inclusive, acho que eu dei 5 estrelas favoritais. Sou fácil? Eu sou fácil. Uma pessoa que é fácil sou eu, inclusive. Depois eu li no Kindle Minha Sombra Cabe Ali, de Leon Idris. E é um livro também que eu já falei aqui no canal, tem resenha sobre ele, é só clicar aqui nos cards pra ver. Não é um livro que me, assim, que eu me apaixonei bastante, embora eu me interesse pelo gênero de autoficção, que é quando o autor pega umas partes da sua vida e mescla na história dos personagens ali. Depois eu li Intempérie, um livro de Jesus... Jesus, carasco... Jesus, Jesus... Eu sempre faço essa piada, inclusive eu fiz essa mesma piada no livro da resenha que eu fiz. É mais um livro que tem resenha aqui no canal, vai estar aqui no box de descrição pra vocês assistirem. Resumindo a história, esse garoto fugiu de casa por causa de alguma coisa que aconteceu e que tem a ver com a violência pós-guerra civil espanhola, não se sabe ao certo se é isso, porque o livro é atemporal, mas vai contar a história desse menino fugindo, depois que ele se encontra com um pastor nas planícies desérticas lá desse ambiente que eles estão. Eu tava há alguns meses tentando ler contos de suspense e terror de Edgar Allan Poe, mas demorei bastante e acabei terminando entre aspas, né, porque, na verdade, não li todos os contos daqui, porque eu achei um pouco chato, não achei nada de suspense, nada de terror, na maioria dos contos, embora tenha achado alguns interessantes. Eu não sei se todos os contos da vida de Poe são assim, eu acho que não, porque eu ouço muitas maravilhas sobre ele. Eu acho, na verdade, que a seleção pra esse livro não foi muito legal, mas ainda assim eu gostei muito de alguns contos, tipo O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher e O Enterro Prematuro. Quem se interessar por contos de suspense, contos de terror, por esse livro ou qualquer um dos outros que eu tô falando aqui nesse vídeo, pode ir aqui no box de descrição, que tem links, por onde você pode comprar esse livro sem pagar nada mais por isso, e vai estar ajudando o canal. E eu finalizei o mês lendo O Oceano e Fim do Caminho, de Neil Gaiman. E agora vem A Lombra, que foi esse livro, porque eu comecei a ler e tava massa. Tipo assim, ele começou mostrando esse cara que tava lembrando da infância dele, não sei o quê, de como ele vivia, ele foi visitar a casa em que ele morava e tal. E aí volta pro tempo passado, quando ele era criança, daí que começam as fantasias, uns bichos aparecendo. As coisas que eu não entendi direito, na verdade, no final das contas, eu acho que eu consegui extrair uma mensagem desse livro, mas eu fiquei meio perdido no contexto geral da história. Eu gostei do livro, mas não foi o que eu esperava. Na verdade, eu não sei o que eu esperava. Eu já sabia que Neil Gaiman é tipo o rei da fantasia e tudo mais, mas no fundo do meu subconsciente, eu achava que era uma coisa mais um drama, uma história mais real, assim, e é uma fantasia bem pesadinha. Não tava preparado pra isso, não. Apesar de tudo, é um livro, como eu disse, que eu gostei, dei três estrelas e meia, e recomendo pra quem se interessa por fantasia também, mas fiquem sabendo que é fantasia, não vão que nem eu, vocês sabem o que eram. Mas é um livro tipo, homem ou dê? Mas no caso, não é homem ou dê? Eu fiquei aqui, porque eu sendo eu, né? Não, né, meu amigo? Ah, nada, não, eu subi o sobra, não tá frente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ficar ligado em tudo que tá rolando aqui pelas nossas redes sociais. Valeu! E aí, vocês vivem de história assim, eu nunca gosto, porque eu não gosto de história. Eu gosto, mas a pessoa não entende. É, eu não entendo, eu não gosto. Não, mas a pessoa não entende, porque a pessoa não sabe. A pessoa não entende. Mas eu não sei. O que que é essa foi essa, hein? O que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo mais nem o que é que você tá sendo dito. Eu não entendo. Obrigado.